Ele apita, começa o jogo, começa a Corinthians e portuguesa Santista. Materal para a equipe do Corinthians. Ih, que jogada espetacular, é pênalti! Que toma cartão, ele que participou da jogada, nós estamos revendo aqui, ó. Chegada do Emerson. Dois minutos de jogo, já tá autorizado, apitou o Eduardo Coelho. Carlos Alberto bateu pra fora! Então, quer dizer, é muito difícil, o Corinthians sempre é favorito contra a portuguesa Santista, mas não tá isento de tomar surpresas. Boa bola do Nilmar, atenção! O Rafael atrapalhou, mas ficou com a bola! Gol! Rafael Moura para o Corinthians! Ele chegou na jogada e atrapalhou o companheiro. Depois a bola ficou pra ele, ele arrumou legal, bateu cruzado! O Corinthians faz 1 a 0 na portuguesa Santista aqui no Pacaembu. Olha aí, ó. Chegou atrapalhando ali o Rosinei. Aí ele bate pro gol e o Corinthians faz 1 a 0. Espanteio batido. Vinícius levantou! Gol! Nilmar para o Corinthians! 8 minutos de jogo, Corinthians 2 a 0. Nilmar de cabeça! O Corinthians começa arrasador, André. Olha aí, ó. Jota, embora dois gols com duas jogadas do Nilmar, né? Uma, inclusive, do seu autor do gol. Você falou o nome agora do Vinícius, né? Como a torcida conhece. Eduardo. Marcelo Matos chega ali, toca na frente pro Nilmar. Bateu cruzado pra fora! Olha o lance. Descanteio, bora levantada. Gol! Lincoln pra portuguesa Santista! 47 do primeiro tempo. Ele é muito alto. Subiu, tocou de cabeça. Colocou lá dentro. A portuguesa Santista diminui. Veja aí o gol do Lincoln. 2 para o Corinthians. 1 para a portuguesa Santista. E aí o Eduardo Coelho fecha o primeiro tempo no Pacaembu. Segunda gotada do Paulistão 2006. 2 para o Corinthians. 1 para a portuguesa Santista. Começa o segundo tempo no Pacaembu. 2 para o Corinthians. 1 para a portuguesa Santista. Marcelo ajeitou pro pequenino Elton. Deu o porte. De pé direito levantou. Defendeu o Ronaldo! Gol! Nilmar para o Corinthians. 1 minuto e 35 do segundo tempo. Ronaldo defendeu a primeira. Na segunda não deu. Nilmar coloca lá dentro. 3 a 1 para o Corinthians. Veja aí André. Ronaldo fez o que pôde, né? Fez o que pôde. E vale lembrar que a jogada começou. A gente vê o corte aí do pequeno Elton, né? Existem algumas dúvidas sobre a altura dele. O Corinthians já divulgou 1 em 56. Depois divulgou 1 em 58. Acho que depende da treina, né? E o Elton tá no Corinthians já há quase 2 anos nos profissionais. E o Lopes foi o treinador que eu vi que mais... Veio para o segundo tempo no lugar do Carlos Alberto. Vai para o fundo. Chegou. Aí se entusiasmou. Vamos ficar com a visão do Bandeira, né? Do Manuel Andrade Filho. Bola levantada. Marcelo. Toque. Ele marcou falta no goleiro. Bateu o Rodrigo. Toque de cabeça para fora lá do zagueiro Joel. O primeiro tempo o Corinthians tocava 10, 12. Olha lá. Jailson bateu. Marcelo defendeu. Olha o Jailson chegando na bola. Conseguiu levantar. Lincoln subiu. Não pegou. Lincoln bateu. Cortou ali o fininho. Ajeitou. Pé direito. Tava querendo fazer o dele. Rafael Moura encostou. A bola vem para o de Nelson. Que devolução. Olha o fininho. Bate para o gol. Ronaldo. Cortou bem o Marcos Vinicius. E que escapada agora do Elton. Ronaldo saiu do gol. Ronaldo está querendo fazer a falta. Gol. Elton para o Corinthians. É o quarto do Corinthians. 41 para 42 no segundo tempo. Escapou lá pelo meio baixinho o Elton. O Ronaldo reclamou impedimento do Elton. Ele foi embora. Vamos ver. Ele sai do campo dele. Não tinha impedimento não. Jogada legal. 4 para o Corinthians. 1 para a portuguesa sandista. O jogador aí. Você viu a imagem extremamente emocionado. 8 mil pessoas gritando o nome dele. Acho que foi a primeira vez na vida o Elton sente isso. E merecido. Um jogador que entrou no segundo tempo. Foi talvez o melhor jogador da segunda etapa. Junto com o Vinicius. Lateral esquerdo. Deu muita movimentação. O torcido da Corintena comemora. Essa bola vai lá para o Nilmar. Bateu para o gol. Golaço, golaço, golaço. Gol. Nilmar. Que golaço do garoto Nilmar. É o quinto do Corinthians. Que gol lindo no Pacaembu. Olha o que ele fez com o Ascioli aí de voleio. 5 a 1 para o Corinthians. Que gol, André. Golaço, joga. E no momento que o Corinthians fala em contratar um atacante. Fala-se muito em Luiz Fabián. A Bipa Eduardo Coelho termina o jogo no Pacaembu. Golhada do Corinthians. 5 para o Corinthians. 1 para a Portuguesa Santista.